Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero responder uma pergunta de alguns seguidores. Estou tomando probióticos e não consegui perder peso, não consegui emagrecer. Por que, doutor? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de convidar você que está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino e não faz parte do nosso time, se inscreva aqui no canal. Inscrever-se logo embaixo aí, é totalmente gratuito. Se você quiser, clique no sininho que você vai ser avisado de primeira mão que nós estamos aqui com publicações novas, inéditas e atualizadas. Se você puder, compartilha para a Grupo de WhatsApp e de Facebook, vamos alcançar o máximo de pessoas para beneficiar a saúde de pessoas que não têm condições de chegar em um especialista. E o meu pedido também especial para você fazer agora, para não esquecer, dê um like, curta esse vídeo, que isso aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para nós podermos continuar fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de forma totalmente gratuita. Pessoal, como todos sabem, nossos vídeos aqui geralmente são por solicitações dos nossos seguidores, tanto do Brasil como do fora do país. E eu tenho recebido centenas de solicitações sobre esse vídeo, sobre essa pergunta. Pessoas dizendo, doutor Fernando Lemos, eu estou tomando probióticos, como o senhor falou, e eu não consegui perder peso. Por quê? Apenas fazendo uma introdução, você que não assistiu ainda dois vídeos aqui no nosso canal, você tem que assistir, tá? Um dos vídeos que eu dou um relato pessoal meu, que o título é, por que eu uso probióticos diariamente? Esse vídeo já mudou a vida de pessoas do Brasil e do mundo. E outro vídeo que eu explico qual a diferença entre pré-biótico, probiótico, simbiótico e pós-biótico, que na verdade são descobertas, comprovações científicas novas, assunto extremamente moderno, atualizado, que está modificando a vida de muitas pessoas que conseguiram entender estes conceitos, você tem que assistir lá, que eu não vou repetir o que eu falei neste vídeo. E eu tenho um dos vídeos também, que eu falo sobre o seguinte, quer emagrecer, cuide do seu intestino. E a partir desse vídeo que começou a surgir estes questionamentos. Primeiro detalhe, apenas para fazer uma breve introdução, o que que são probióticos? Probióticos são bactérias benéficas que você ingere, independente se é por cápsulas, se é por sachê, se é por flaconete, se é por kefir de leite, kefir de água, kombucha, tá? Independente de qual for o probiótico que você repor, você está repondo bactérias benéficas para o teu trato intestinal, para a tua microbiota intestinal, mais comumente chamado de flora intestinal. E o nome do nosso canal Planeta Intestino é porque eu explico sempre que nós temos dentro de nós, você tem dentro de você o maior planeta, a maior organização viva de todo esse universo, que é a tua microbiota intestinal. Passa por dia, da tua boca até o ânus, aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos vivos, entre bactérias, entre vírus, entre protozoários, entre parasitas, entre fungos. E sabe quantas células você tem no corpo? Aproximadamente 100 trilhões de células. Você consegue entender que essa quantidade de micróbios, que era chamada antigamente, que nós chamamos hoje da microbiota, porque ele é polimicrobiana, são vários micro-organismos isso que compõem, e aí começou a estudar que não era possível ter tantos micro-organismos passando pelo trato digestivo e eles não terem algum tipo de função. E aí, descobriu-se que eles têm muito mais função do que nós imaginamos. Eles melhoram a tua imunidade. Agora que nós estamos em tempo de pandemia, de covid, coronavírus, é importante nós termos nossos anticorpos elevados, num platô elevado e com qualidade, e isso aí, quem tem uma microbiota, quem repõe probióticos, você consegue manter uma imunidade muito melhor do que você tem. Com o uso de probióticos, você ajuda a prevenir depressão e atualmente os psiquiatras que estão mais atualizados e ligados com essa parte de transtorno depressivo e até mesmo ansiedade, estão repondo probióticos, porque descobriu-se que 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que todos achavam que era produzido no sistema nervoso central, no cérebro, descobriu-se que é produzido no intestino, nas células musculares do intestino, nos plexos musculares de Meissner e de BAC, e apenas 10% é produzido no cérebro. Nós sabemos que quem repõe probióticos, tem uma flora sadia, produz muito mais vitaminas do complexo B e vitaminas K, que é muito importante para a estrutura celular, importante para sinapses nervosas, importante para o metabolismo do fígado, porque o fígado é o nosso filtro. Tudo que nós ingerimos de alimentos, de medicamentos, a imensa maioria é metabolizada pelo fígado, e isso aí quem repõe probióticos tem esse benefício. Pessoas que estão sempre cansadas, nós sabemos que 10 a 15% da energia do nosso corpo vem de digestão, da fermentação, de alimentos que passam pelo estômago e não são digeridos, carboidratos complexos, e essa microbiota sadia vai fazer essa digestão, essa fermentação e vai liberar 10 a 15% de energia. Pessoas que têm estufamento, pessoas que têm grande quantidade de gases, tudo isso você melhora repondo probióticos. Porém, tem uma parte que eu explico o seguinte, os estudos começaram a mostrar que a microbiota, aqui a flora do obeso, é totalmente diferente da microbiota da pessoa magra. Nós temos, em resumo, duas classes principais de micro-organismos, de bactérias presentes na nossa microbiota intestinal. A classe dos firmicutes e a classe dos bacterioidetes. A classe dos firmicutes inclui, exemplo, estreptococcus, estafilococcus, enterococcus, listéria. E a classe dos bacterioidetes é dos bacterioides, principalmente bacterioides fragiles, que são bactérias que não utilizam oxigênio para sobreviver. São chamadas de bactérias anaeróbias. E a outra classe dos firmicutes são bactérias aeróbias, que precisam de oxigênio para sobreviver. E observou-se que, nos obesos, a microbiota é cinco vezes mais comum firmicute do que bacterioidete. A proporção é de cinco para um. E observou-se que, nas pessoas magras, a proporção é o contrário. É cinco para um de bacterioidete e pouco firmicute. E o que muda isso, doutor Fernando Lemos? Quanto mais firmicute você tiver, mais eles vão reter calorias. Mais vai ter dificuldade de você queimar calorias. E, com isso, mais dificuldade de perder peso. Aí que entrou a grande confusão para as perguntas que estão me fazendo. Estou tomando probióticos. E não perdi peso, doutor Fernando. Talvez essa sua informação não foi correta? Não. Talvez você não conseguiu compreender o que eu quis dizer com isso. Na verdade, você colocar a tua flora intestinal, tua microbiota intestinal, de forma sadia, você vai conseguir perder peso. Você não vai ficar perdendo peso porque está tomando probiótico. Se você organizar tua microbiota, aumentar a bacterioidete e diminuir firmicute, você estará apto para fazer algo que vai perder peso. Diferente que se você tiver uma flora intestinal doente. Você vai lutar contra a balança, lutar contra a balança, lutar contra a balança e não vai conseguir perder peso. Em resumo, se você repor probiótico, você vai estar com uma microbiota sadia. O que você fizer para perder peso vai ter efeito. Diferente daquela pessoa que tem uma microbiota doente e vai lutar para perder peso não vai conseguir perder peso. Não quer dizer, então, que o probiótico você vai tomar e vai perder peso sem fazer absolutamente nada. Você tem que tomar probiótico para você conseguir perder o peso. Eu acho que ficou claro assim, né? Você quer perder peso? Quer algumas dicasinhas aqui? Vamos lá? Reponha probióticos. Primeiro de tudo, para tu levantar tua classe dos teus bacterioidetes e baixar de firmicute. Que aí você vai estar pronto para queimar caloria. Tome 640 ml de água em jejum. Tem um vídeo que eu falo sobre beber água em jejum. Opinião do especialista. Um vídeo revolucionário. Um vídeo que pessoas têm me relatado assim, para nós não exagerarmos muito. Centenas de pessoas diariamente dizem, a minha vida mudou depois que eu vi esse vídeo de beber água em jejum. Opinião do especialista. Um dos benefícios é que aumenta em 25% o metabolismo. E com isso você consegue perder peso mais. Além de repor probióticos e você tomar água, você tem que fazer um exercício aeróbico 30 minutos por dia. Caminhada de 30 minutos dia. Não precisa uma hora. Desde que seja 30 minutos por dia. Diminui pela metade a quantidade de carboidratos que você ingere. Eu não estou aqui dando essas dietas loucas e malucas. Porque tem um vídeo que eu escrevi. Perdão, que eu fiz. Ele está aí para você poder assistir. Que diz assim, como é que eu emagreci 16 quilos e consegui manter. Fazem aproximadamente 10 a 12 anos que eu pesava mais ou menos 96 quilos. Eu tenho 1,85 quilos. Hoje eu peso entre 78 e 79 quilos. E consegui manter durante todo esse período. E nesse vídeo eu dou essas dicas, só que um pouco mais detalhadas do que eu estou dizendo aqui. Eu não fiz nenhum tipo de dieta louca. Eu não fiz jejum intermitente quase todos os dias. Eu não fiz dietas low carb. Eu diminui pela metade o que eu consumia de carboidrato. Diminui a massa. Diminui pão. Diminui arroz. Diminui biscoito. Diminui bolacha. Diminui chocolate. Diminui doce. Tira da tua vida refrigerante. Ah, doutor, mas eu adoro refrigerante. Toma no máximo. Mas no máximo uma vez a cada 14 dias. Ou seja, umas duas vezes no mês. Você que gosta tanto de refrigerante, eu sugiro abolir da tua vida. Porque só tem prejuízos e malefícios. Isso aqui. E desta maneira, com estas dicas, eu consegui perder peso. Você viu que os tem? Repor probiótico. Para poder, nós estamos aptos para perder peso. Porque se você não repor probiótico, a tua microbiota intestinal não vai deixar você perder peso. E ingira 600 a 640 ml de água em jejum. E depois tem que ficar uma meia hora antes de comer alguma coisa. Exercício aeróbico de 30 minutos por dia. Diminua pela metade o consumo de carboidratos. Tira da tua vida refrigerante. E diminua também pela metade doces, balas. Essas coisas que são muito doces. Essas coisas muito industrializadas. Que você vai conseguir perder peso. Uma das grandes doenças do mundo é o sobrepeso e a obesidade. Observado já a obesidade infantil. Mesma proporção que a obesidade na juventude como na idade adulta jovem. E isso aí está causando grandes transtornos. Principalmente referente em relação a baixa autoestima. Há problemas circulatórios. Pessoas cardiopatas. Problemas cardíacos e circulatórios cerebrais. Estenoses de carótida. Tudo por causa desse sobrepeso. Pessoas que não têm vontade para nada. Pessoas que estão sempre cansadas. Então você tem que me ajudar a nós compartilharmos este vídeo. Este vídeo é extremamente importante. E eu citei vídeos aqui que você tem a obrigação de ver e compartilhar. Por que eu uso probióticos diariamente. Como eu consegui perder 16 quilos e manter. Beber água em jejum. Opinião do especialista. E as diferenças entre pré-biótico, probiótico, simbiótico e pós-biótico. Importantíssimo. Você que não é também inscrito do Instagram. Porque tem coisas no Instagram e no Facebook. Que são relatos do dia a dia. Fotos de cirurgia. Algumas dicas por escrito que eu não coloco aqui no YouTube. Se inscreva lá. No Instagram é drdedotor.fernandolemos. E no Facebook é Planeta Intestino. Obrigado pela tua atenção. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.